Somos o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Etec Cidade Tiradentes, Extensão Céu Alto Alegre. Curso Técnico em Recursos Humanos e os integrantes do nosso trabalho de conclusão de curso são Amanda Mendes Santos, João Vitor de Macedo Rocha, eu, Kimberly Pavone Fernandes e Stephanie Soares do Nascimento, tendo como professora orientadora a professora Lilian Rocha. O tema do nosso trabalho é a qualidade de vida como forma de prevenir a síndrome de burnout nos colaboradores. Nossa problemática, como a qualidade de vida pode ajudar na prevenção da síndrome de burnout? Nossas hipóteses foram, a qualidade de vida ajuda o ser humano a estar bem consigo mesmo e ter bons relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais. A qualidade de vida ajuda a lidar com as emoções positivas e negativas, evitando transtornos mentais que são criados dentro da empresa. A qualidade de vida ajuda a manter uma vida saudável, desfrutando momentos de lazeres, cuidando de sua mente, mantendo o bem-estar, assim doenças psicossomáticas diminuiriam. O objetivo geral do nosso trabalho é mostrar que a qualidade de vida ajuda a diminuir doenças mentais. Nossos objetivos específicos foram compostos por identificar como a empresa lida com os funcionários que apresentam sintomas da síndrome, identificar como é a qualidade de vida dos colaboradores na organização, analisar se nos últimos anos houve um aumento no número de funcionários com a síndrome de burnout, pesquisar a quantidade de pessoas que tenham doenças mentais nas organizações. Você sabe o que é qualidade de vida? De acordo com o gráfico acima, 89,4% do público disseram que sabem o que é qualidade de vida e 10,60% disseram que não sabem o que é qualidade de vida. A qualidade de vida é de extrema importância, pois ela auxilia em uma vida saudável e um bem-estar físico e social para o indivíduo. Qualidade de vida no trabalho Para Marx, existe um ponto essencial para definir o que é qualidade de vida no trabalho. Ele explica que o conceito de qualidade de vida no trabalho consiste em ações que buscam melhorar condições de trabalho, como processos tecnológicos, estratégicos, operacionais e humanos, de uma empresa para que assim possa melhorar as condições de trabalho. A qualidade de vida no trabalho é essencial, porque ela é um conjunto de ações que vão visar a melhoria da empresa, mas também pensando no bem-estar do seu colaborador. A sua empresa oferece programas de qualidade de vida no trabalho? A qualidade de vida no trabalho é um conjunto de ações de uma empresa que envolve melhorias no ambiente de trabalho. Os programas de qualidade de vida são benéficos para ambos, tanto para o colaborador quanto para a empresa. Para o colaborador, ele vai trazer uma percepção de satisfação, gerando então uma harmonia entre ele e a organização, gerando melhores resultados. Você acredita que a qualidade de vida possa prevenir doenças mentais? Doenças mentais é um conjunto de pensamentos, emoções, comportamentos, por exemplo, depressão e ansiedade. Segundo o gráfico, 96,5% afirmam que a qualidade de vida possa ajudar na prevenção de doenças mentais. E um dos métodos são os exercícios físicos, como a ginástica laboral. É um dos melhores métodos para prevenir a síndrome de burnout, porque ela combate o estresse ocupacional. Você já ouviu falar sobre a síndrome de burnout? Conforme os dados levantados, 52,4% das pessoas já ouviram falar sobre a síndrome, sendo que 47,6% não possuem conhecimento sobre. Burnout é o esgotamento e a síndrome nada mais é do que um desgaste físico e mental. Em um indivíduo que se torna exausto e desmotivado, por conta de se sentir sobrecarregado em seu ambiente de trabalho. Você sabe quais são os sintomas dessa síndrome? Segundo a pesquisa realizada, 65,7% não sabe quais são os sintomas da síndrome de burnout. E 34,3% disseram que sim. Além do estresse e da exaustão já citados, a síndrome possui diversos outros sintomas, como a irritabilidade, o cansaço, comportamentos diferentes, como o uso de drogas, sejam elas lícidas ou ilícidas, como álcool e café. Quais seriam as diretrizes da sua empresa a descobrir que você apresenta sintomas da síndrome de burnout? 57% não sabem informar qual seria o devido posicionamento de sua organização. As organizações, elas precisam ficar em alerta em relação à saúde do seu colaborador, pois a saúde dele não afeta somente a vida dele, mas também a organização e o ambiente dela, trazendo pouca produtividade. Nossas dicas para a prevenção são promover palestras, treinar líderes para identificar sintomas psicológicos, recomendar o acompanhamento médico, propor horários alternativos, criar uma área específica no RH para tratar do assunto, estimular o cuidado com a saúde mental, estimular a atividade física e propor o programa 5S na ergonomia do ambiente de trabalho. Conforme o estudo do nosso trabalho de conclusão de curso, podemos afirmar que a qualidade de vida ajuda a prevenir o esgotamento físico e mental das pessoas nas organizações, que as atividades físicas são de extrema importância e muito benéficas no ambiente, trazendo um bem-estar e uma saúde mental, e que as empresas precisam criar melhorias no cotidiano dos colaboradores, tanto no ambiente de trabalho, quanto em relações extra-profissionais. Essas são as referências bibliográficas utilizadas em nosso trabalho. Agradecemos pela atenção de todos até aqui. Agradecemos pela atenção de todos até aqui.